Bem amigos da rede YouTube, DeWaltteiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tenho um produtinho bem varonil para apresentar para vocês, um mega lançamento da marca DeWalt. Sendo que lá na gringa ele não é tão lançamento assim, mas para nós brasileiros é, pois a gente não tem esse produto sendo comercializado aqui dentro do Brasil, então para nós é mais do que lançamento. É um produto inédito, exclusivo aqui no canal, que é este bichão aqui, ó. Um pinador à bateria da marca DeWalt. Produtinho bem varonil. E eu quero deixar os créditos desse vídeo ao site parceiroço aqui do canal Aramáquinas, que cedeu essa ferramenta para esse review. Então a gente já sabe, pois já está virando até rotina. Toda vez que tem vídeo do canal em parceria com o site Aramáquinas, é sinônimo de lançamento gringo aqui no canal. E para quem tiver interesse em adquirir esse produto, eu vou deixar os dados na descrição do vídeo, confere aí. Para quem não conhece, o site Aramáquinas é um site de importação super confiável, que eu sempre estou recomendando para vocês aqui no canal. Então eu só tenho a agradecer o site por estar sempre mandando essas belezuras para mim apresentar para vocês. E galerinha, antes de qualquer coisa, antes de prosseguirmos com o unboxing do produto, eu gostaria de fazer aquela velha mendigagem a vocês. Eu falo mendigagem, mas na realidade é uma coisa muito importante, que é onde eu peço sempre para vocês me ajudarem a bater uma meta de likes aqui no vídeo, pois isso aí é muito importante, tanto para me motivar a trazer vídeos novos para vocês, quanto os parceiros ajudarem o canal. Então galerinha, capricha o dedo no like e vamos bater a meta de mil likes nesse vídeo. E eu também peço para que vocês comentem livremente o que vocês acharam desse produtinho bem varonil aqui, desse pinador à bateria. E eu também vou pedir para quem não é inscrito no canal que dê essa forcinha, se inscrevendo aí e quem puder que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais ou no seu núcleo de amigos. Então galerinha, agora acabou os comerciais, fim da mendigagem. Bora fazer o unboxing do produto. Então galerinha, vamos ao unboxing do produto, que na realidade não é bem unboxing, né? Pois eu adquiri esse produto na versão sem os acessórios. Pois para quem não sabe, todos os produtos da DeWalt que são terminados em B, já é para quem possui os acessórios, carregador e baterias. Como eu já tenho, eu optei por essa versão, pois acaba ficando mais barata para mim. E o modelo do pinador é DCN680B, um produto da linha 20V da DeWalt, que a gente também pode usar com baterias da FlexVolt, já que a bateria da FlexVolt funciona em ferramentas 20V ou 60V. Este pinador possui um motor de última geração, brushless sem escovas de carvão. Aqui está indicando o calibre dos pinos, que é 18V. Possui um gancho para pendurar a ferramenta em um cinturão. E este gancho a gente pode colocar em ambos os lados, esquerda ou direita, conforme a gente queira. Possui luz LED em ambos os lados para trabalho em ambiente de baixa luminosidade. Aqui tem um botão seletor do modo de disparo, são dois modos. Modo contínuo ou modo intermitente. No vídeo eu vou usar uma bateria de 2A, mas eu deixo ciente que vocês podem usar qualquer bateria, desde a 1.3 até 12A. Bateria com encaixe tipo slide. E eu não tenho muito o que dizer sobre a qualidade premium que a DeWalt emprega em seus produtos. Sempre impecável. Boa qualidade dos plásticos, borrachas e da carcaça. Tudo certinho e tudo no seu devido lugar. E eu já vou adiantando a vocês alguma coisa que eu poderia deixar para falar lá no final do vídeo, que é o foco que essa ferramenta tem no mercado. Primeiramente a gente tem a conveniência das baterias, que a gente pode compartilhar com outras máquinas. Uma ferramenta livre de cabos. E no caso dessa ferramenta que a gente tem que comparar com uma pinadora com sistema pneumático. Que essa aqui está tudo nela, está tudo nesse conjunto. Aqui a gente tem a fonte de energia, o compressor e as mangueiras. Tudo minimizado nessa ferramenta aqui. Mas claro que devido a todo esse conjunto, ela ficou um pouquinho mais pesada do que uma pinadora pneumática. E a minha opinião que eu sempre deixo a vocês, que é que os sistemas a bateria sempre me agradam mais, não é novidade para ninguém. Eu sempre repito, eu jamais trocaria um sistema desse por um pneumático. Mas claro, isso é uma coisa muito subjetiva. Tem gente que gosta desse sistema e tem gente que não gosta. E tem gente que acaba necessitando realmente de um sistema pneumático. E o comprimento máximo de pinos que a gente vai usar nesse pinador é 54.8mm. E antes que alguém fale, ah, mas essa bateria ainda é muito pequena para esse pinador. Não, essa autonomia de 2A é a ideal, é a que a DeWalt recomenda, pois aí a ferramenta fica mais leve e mesmo assim mantém uma boa autonomia. Até tem alguns testes gringos aí de canais americanos que os caras conseguiram colocar mais de mil pinos de 35mm com essa bateria. Ou seja, com uma bateria de 6A, a gente vai conseguir trabalhar por muito tempo contínuo. Dá até para arriscar alguns dias. E para a gente tirar e colocar os pinos é bem simples. É só apertar aqui. E agora eu vou passar para vocês os dois modos de aplicação. Bem aqui nesse botãozinho, a gente vai selecionar a opção que tem o desenho de um pino e aí a gente vai estar escolhendo o modo de disparo intermitente. Que a gente vai apertar no gatilho e botar o pino. Tirei a bateria para ficar um pouquinho melhor. Aí a gente vai apertar o gatilho e vai botar um de cada vez. Nesse sentido aqui. E aí quando a gente escolher o modo que tem o desenho de três pinos, aí a gente está escolhendo o modo de disparo contínuo. Que aí a gente aperta uma única vez no gatilho e faz isso aqui. Não precisamos mais soltar o gatilho. Esses são os dois modos de disparo. E bem nesse botão redondo aqui, a gente vai dimensionar a força para mais ou para menos que a gente quer o disparo. Se a gente quer que o parafuso afunde bastante na madeira, se fique parelho com a superfície ou se fique um pouquinho acima da superfície. A gente faz essa seleção aqui e a gente pode ir reparando aqui dentro desse visorzinho aqui. Tem uma chapinha aqui dentro que a gente mexendo nesse botãozinho aqui a gente sabe se a gente está diminuindo a força ou se está aumentando. E tanto aqui na ponta onde a gente dispara os pinos quanto aqui, a gente tem duas capinhas plásticas ou de acrílico que servem para ser usados em superfícies sensíveis. Mas a gente pode remover. No caso da gente usar o pinador em um material mais bruto. E no caso de algum pino engasgar aqui no sistema de disparo, a gente puxa essa capinha aqui. A gente pode tirar o pino que engasgou e simplesmente fechar novamente. E esta palanquinha aqui serve para a gente remover pinos quebrados. No caso da gente efetuar um disparo e a metade do pino ficou na madeira e a outra metade ficou aqui dentro. A gente vai fazer isso aqui para ele ejetar fora o restante do pino. Ou seja, a DeWalt pensou em tudo. Um produto bem projetado mesmo. E junto aqui com o gatilho, possui um sistema de segurança para não haver disparo acidental da ferramenta. E também no caso da gente transportar ela. E um outro detalhe no sistema de segurança desse pinador é que ele não dispara os grampos. Somente se a gente tocar na superfície e pressionar assim. Se a gente não pressionar desse jeito e depois apertar o gatilho, ele não vai disparar. Mas claro que mesmo que a gente saiba que tem todos esses sistemas de segurança, até mesmo por educação, a gente não deve apontar para ninguém isso aqui. E os pinos que eu vou usar no nosso teste de uso é com 50mm de comprimento. E um outro detalhe que eu acabei percebendo nesse pinador, mesmo ele sendo um dos mais fortes da categoria, é que mesmo ele tendo um disparo bem agressivo, a gente quase nem sente o golpe. Ele está bem suave. E uma outra coisa que eu achei bem legal nesse pinador é a sua empunhadura, que está idêntica às empunhaduras de parafusadeiras da DeWalt. Está muito boa mesmo. Mas agora, fim de papo e bora testar esse bichinho. Então, pessoal, vamos ao nosso teste prático. Primeiramente, no modo de disparo intermitente. Vou regular para não enterrar tanto na madeira. Aqui ficou quase rente. Como essa madeira é macia, acho que não vai ficar acima. Teria que ser alguma madeira mais dura. Mas o outro aqui tinha enterrado bem mesmo. Agora sim. Agora eu consegui regular que ficasse de um jeito perfeito mesmo. Ah, pessoal, e tem um detalhe que eu não posso me esquecer de mencionar a vocês, que esse tipo de aplicação de pino não é recomendado para superfícies que já estejam acabadas, já estejam pintadas. Sempre madeira bruta. A não ser, né, que não tenha problema em estragar um pouquinho da superfície que já estiver com acabamento pronto. Eu estava no modo de disparo intermitente, e agora vou mudar para o disparo contínuo. Deu para perceber que no disparo contínuo ele não enterra tanto o parafuso. Já no intermitente ele enterra um pouquinho mais. Agora ficou para fora. Agora eu regulei para afundar bastante na madeira. Então, pessoal, aqui estão as aplicações que eu fiz. Estes aqui ficaram um pouquinho acima da madeira, estes aqui ficaram certinhos, e estes aqui enterraram bastante na madeira. Bem no fim, pessoal, eu cometi um pequeno deslize. Bem no fim, eu fui fazer um teste para gastar um pouco dos pinos e acabei não filmando. Não vi que a câmera não estava gravando, mas foi essa aí a quantia que eu coloquei. E sobre a autonomia de carga não marcou nada aqui na bateria de 2 amperes. A bateria estava cheia e continua cheia ainda. Então, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que este vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa e que vocês tenham gostado deste vídeo. Qualquer dúvida sobre esta ferramenta deixe nos comentários e também não deixe de conferir os links aí na descrição do vídeo. E como eu já vinha no decorrer do vídeo passando as minhas primeiras impressões com esta ferramenta, chegando agora no final do vídeo não tenho muito o que dizer. Mas resumindo, quando a ferramenta cumpre o que promete com maestria. E de resto, aquele acabamento premium que a DeWalt emprega em suas ferramentas. Aquela ótima qualidade em tudo. E fora tudo isso que eu já venho citando no vídeo, a gente sempre conta com uma das melhores empunhaduras do mercado. Empunhadura muito boa mesmo. Parece até que a gente está com uma parafusadeira na mão. E tem um detalhe que eu tenho que passar para vocês. Eu até peço desculpa, pois foi bem na hora que eu fiz o modo de disparo contínuo que ela acabou se desligando. Que foi por causa do sistema de segurança. Pois como eu fiz uns 50 disparos sequenciais, acabou ativando o sistema de segurança. Só para vocês ficarem sabendo disso. E de resto, não tenho muito mais o que dizer. Eu sempre os lembro que o que eu faço aqui no canal não é um teste laboratório, muito menos um teste final. É um teste bem intencionado feito por mim que tem como foco ajudar vocês a comprar a ferramenta certa. Eu sei que é chato estar mendigando, né, galerinha? Mas se eu não mendigar, quem vai mendigar por mim? Então, novamente, eu os lembro que eu conto muito com o seu like, com o seu comentário e com a sua inscrição. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.